De última hora, um dos jogadores foi cortado do jogo deste sábado, pegando todos de surpresa. Se você quer se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Benfica, não esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like, comentar o que achou dessa notícia e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhum detalhe. Neste sábado, Bruno Laje adotou uma postura cautelosa em relação ao retorno de Renato Sanches aos gramados. Durante a conferência de imprensa que antecedeu a partida contra o Pevidém, válida pela Taça de Portugal, o técnico do Benfica enfatizou a importância de não opressar o processo de recuperação do médio, que está emprestado pelo PSG. Laje destacou a necessidade de um cuidado especial para garantir a plena recuperação do jogador antes de retomar a competição. Em relação ao Renato, ontem e hoje ele já treinou com o grupo. O mais importante, neste momento, é vê-lo de volta ao campo, participando dos treinos e, acima de tudo, perceber que ele está feliz por voltar a fazer parte da equipe. No entanto, é fundamental que tenhamos paciência e sigamos um processo gradual, evitando qualquer risco de retrocesso em sua recuperação, explicou o treinador, demonstrando preocupação em não comprometer a evolução física do atleta. Bruno Laje também destacou a compreensão e o profissionalismo de Renato Sanches ao longo deste processo. O Renato entende perfeitamente o trabalho que está sendo desenvolvido com ele. O nosso objetivo é que, quando ele voltar a competir, esteja em condições plenas, tanto física quanto tecnicamente. Para desempenhar o seu melhor futebol, finalizou o treinador. A prudência de Bruno Laje reflete a importância de não apenas ter o jogador disponível, mas garantir que ele retorne no auge de sua forma, evitando que uma recuperação apressada possa comprometer sua performance futura. Com a experiência que tem, Renato Sanches parece alinhado com o planejamento do clube, consciente de que um retorno gradual é a melhor forma de assegurar que ele possa contribuir de maneira consistente e eficaz para a equipa ao longo da temporada. Renato Sanches ao longo dobro da semana.